Olá, tudo bem? Meu nome é Manuel Caetano Maia, eu sou médico ecologista clínico formado no ICESP, no Brasil, e estou atualmente fazendo um fellow de Ecologia Clínica Geniturinária no Hospital City of Hope, da Califórnia. E eu vou comentar um pouco do projeto que a gente está desenvolvendo e que eu trouxe como pôster aqui para o Encontro da ASCO. Então, o meu posto fala sobre associação de volume tumoral com o DNA tumoral circulante. Então, a gente fez uma avaliação retrospectiva, uninstitucional, levantamos os dados dos pacientes que coletaram DNA tumoral circulante através de biópsia líquida, como parte da rotina clínica dos pacientes, e avaliamos se algum fator clínico tinha associação com essa detecção e número de detecções. Então, nós avaliamos se histologia, risco de Mozart ou risco de Heng, se algum tratamento prévio, número de tratamentos prévios utilizados, tratamentos atuais e volume tumoral, se algum desses fatores clínicos tinha interferência na detecção de DNA tumoral circulante. Para calcular o volume tumoral, nós usamos o RECIST, 1.1, e nos resultados a gente pode dizer que a maioria dos pacientes são pacientes homens, como esperado, a maioria dos pacientes são de células claras, mais ou menos 76% desses pacientes são células claras, 11% de tumores sarcomatóides nós tivemos, 11% de tumores papilíferos. Em média, duas mutações por paciente nós encontramos e 52% dos pacientes do total da amostra apresentavam DNA tumoral circulante. Isso, eu esqueci de falar, mas é uma população de câncer de rim metastático, primariamente. Então, 52% desses pacientes tinham DNA tumoral circulante detectável e nós conseguimos encontrar uma associação estatisticamente significativa entre o volume tumoral e a detecção de DNA tumoral circulante. Os pacientes com DNA tumoral circulante detectável tinham cerca de, em média, 8,8 cm de volume tumoral comparado com 4,5 cm de volume tumoral daqueles pacientes que não tinham nada detectável. Também achamos uma correlação significativa entre o número de mutações encontradas e o volume tumoral e o número de mutações encontradas por biópsia líquida. Então, esse trabalho mostra para a gente que biópsia líquida é possível de ser detectado DNA tumoral circulante na maioria dos pacientes em estadio 4 e isso abre um campo muito grande de possibilidades para o futuro. A maior aplicabilidade nisso para o futuro seria a monitorização dos pacientes que estão recebendo tratamento para entender que momento esses pacientes estão progredindo ou se esses pacientes estão respondendo. E, logicamente, se estiverem respondendo para que nós possamos continuar de uma forma mais apropriada a manutenção daquele tratamento e, ao contrário, se o paciente estiver progredindo, a gente tem uma noção prévia, já que isso normalmente acontece antes da progressão radiológica. Então, essas são as maiores aplicações dos achados do nosso trabalho. Obrigado.